Olá, bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu peço que vocês deixem o vídeo ativado e o áudio desligado, tá bom? Vai ter história aqui! Hoje nós vamos trabalhar com o diálogo com o texto das páginas 80 e 84. Oi, Cecília! Oi, Sara! Bom dia! Bom dia! Nossa, gente! Vocês estão... Bom dia! Ativem o vídeo e desativem o áudio, tá bom? Por favor! Quando vocês quiserem falar o nosso esqueminha aqui da mão, tá bom? Bom dia! Quem tá entrando... Ah, tem mais gente entrando aqui, gente. Só um pouquinho. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Deixa eu ver se estou gravando. Bom dia! Bom dia! Já podem ir pegando a mochila na página 80, tá, pessoal? Ontem nós fizemos até a 83, lembram-se? Não? Desculpem. Até a 89, desculpem. Hoje nós fizemos a página 80. Nós vamos trabalhar com o diálogo do texto do Alibaba e os 40 Ladrões, tá? Bom dia! Ativem o vídeo, desativem o áudio. Deixem o áudio desativado. Peraí que eu vou ver se tem mais alguém pra entrar. Tem mais gente. Só um pouquinho. Já vai ficar ok. E daí? Conseguiram produzir tudo? Tá tudo ok? Os seminários também, gente. Remandar pra mim até sexta-feira, por favor. É sexta-feira que eu pedi, né? Dia 21. Eu tava fazendo um áudio, né? Eu tava fazendo um áudio. Ah, não. Até a segunda. E isso já era meia-noite que eu tava fazendo. Ah, eu vou fazer um áudio. Tudo bem. Sem problemas. Vamos lá. Vocês têm até o dia 21 pra me mandarem, tá bom? Tudo tranquilo. Oi, Sara, Joris. Tudo bem? Isso. Quem pegou já tá tudo ok? Estão me ouvindo direitinho, gente? Mandem um ok. Tá ótimo. Deixa eu só ver que a Bárbara está entrando aqui, tá bom? Já vamos lá. Tá. Acho que só ela que tinha pra entrar. Nossa, estamos com 20. Ok. Vamos lá. Tudo bem, então. Eu vou dar início aqui pra gente não se perder com o nosso conteúdo, tá bom? Certo? Não sei se vai dar tempo de tudo. Aqui pelo Zoom nós temos 40 minutos. Quando vocês quiserem falar, vamos utilizar o esquema. Com vocês eu não estou tendo problema. Ou então, se vocês verem que eu estou lendo e quiserem falar, pode ativar o áudio, falar rapidinho e daí vocês já desligam, tá bom? Tá? Se eu estiver lendo, concentrada e não estiver vendo vocês com a mão aqui, podem fazer isso. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguém pra entrar. Eu estou com o bate-papo aqui aberto também. Qualquer coisa estarei olhando por aqui, tá bom? Mas me interrompam com o áudio, se for necessário. Vamos lá, então. Página 80 da... Oi? Página 80. Não, nós tínhamos feito tudo hoje, né? O que eu pedi por foto pra vocês já tá tudo ok. Tem a... Hoje é quarta, vocês não têm videoaula na quarta não, tá bom? Então, vamos lá. Número 3, página 80. Um dos personagens mais interessantes desse conto é a Morgana, a escrava de Cassim. Sua inteligência e coragem livraram a Libabá de um destino tão trágico quanto o do irmão. Complete os quadros abaixo relatando o que se pede. Com que intenção Morgana pediu a ajuda de um simples sapateiro? O que que ela fez pra pedir a ajuda de um sapateiro? Por que que ela queria a ajuda de um sapateiro, certo? Vocês vão colocar isso aqui. Não precisam ir respondendo agora, eu vou explicando. E daí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão tirando durante a live, tá? Sobre as perguntas. Se responder, vocês respondam depois, certinho? E daí, a minha videoaula de sexta será com a correção dessas páginas, tá bom? Podem ficar tranquilos, vocês terão até sexta pra responder ainda. Daí, na sexta eu deixo a correção pra vocês. Quem tá com dúvida? Eu não. Gente, teve a galerinha que entrou aí, que entrou agora. Bom dia. Nós estamos lá na página 80 da apostila de língua portuguesa, no exercício número 3. Eu acabei de ler o primeiro quadrinho. Com que intenção que a Morgana pediu a ajuda pra um sapateiro? O que que ela queria ao pedir ajuda pra um sapateiro, tá bom? Certo? Bora lá, então. Então, aqui vocês vão colocar isso. Por que que ela pediu a ajuda de um sapateiro? Ok. Por que a Morgana marcou com um X todas as portas das casas da rua? Por que que ela tinha feito isso quando nós lemos o nosso texto? Aí vocês podem ir colocando isso também. Depois, tá bom? Não precisam dar as respostas agora. É só pra eu ir explicando. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir perguntando. E daí nós vamos tirando as dúvidas e comentando sobre o texto de novo. Certo? Certo, eu tenho uma dúvida. Como que é o nome daqueles negócios que os bandidos estavam escondidos dentro? Aí a Morgana jogou aquele óleo fervente. Eu não cheguei lá ainda. É o odre. Esses que estão aqui no fundo da minha... Do meu efeito, né? São os odres, tá? Então, vamos lá. Por que que ela marcou com um X as portas daquelas casas? Aí vocês vão explicar aqui. Como Morgana livrou-se dos bandidos e ladrões? Aí vocês vão explicar o que que ela fez pra se livrar dos bandidos e dos ladrões aqui. E nós temos as imagens tudo ao lado, tá bom? Por que Morgana resolveu dançar para o inimigo do patrão? O que que fez com que ela dançasse para o inimigo do patrão lá no finalzinho do texto? Aí vocês vão colocando, tá bom? É essa página aqui, a página 80. Alguém tem alguma dúvida sobre o que que é pra fazer aqui? Não lembra lá no texto? Precisa de auxílio? Peraí, um de cada vez. Ah, Vitor, fala. Vitor, eu não te entendi. Vitor? Tá falando do texto da página 75, 76, 77. Desde o início do texto do Alibabá. Desde o início. O texto do Alibabá começa lá na página... Desde o início. Deixa eu ver onde começa o texto do Alibabá. A parte 1 começa na 61. Desde a página 61. Aí vocês têm ele dividido em partes, tá bom? Isso mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Ok, então. Qualquer dúvida... Gente, eu peço pra que vocês ativem o... O vídeo de vocês, tá bom? E desativem o áudio. Quem que entrou como blá, blá, blá? Quem que tá como blá, blá, blá lá? Deixa eu ver se eu consigo... Não, não consigo ver quem... Isso, obrigada. Ativem o vídeo. E desativem o áudio, tá bom? O áudio tem que ficar desativado. Aí quando vocês tiverem dúvida, vocês ativem, por favor. Certo? Vamos lá, então. A página 81, então. Já que ninguém tem dúvidas, tá bom? Vamos lá. Todo texto narrativo conta uma história que apresenta um clímax. Um momento de grande suspense. No conto de Alibabaus e os 40 ladrões, não faltam intrigas e conflitos, não é mesmo? Para você, qual é o clímax dessa história? Descreva-o com suas palavras. Antes disso, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida sobre o que é um texto narrativo. O que vocês acham que seja um texto narrativo, gente? Quem quiser falar... Um texto que é uma pessoa que está contando. Ela é uma pessoa... Um texto narrado. Peraí, peraí, peraí. A Isadora está falando. Deixa ela terminar de falar. Aí outro fala. Tá bom? Um de cada vez. Vamos lá. Tô gravando. Um texto em que uma pessoa que tá fora da história tá contando aquele texto. Aquela pessoa que tá fora da história tá narrando. Isso, está contando, né? Quem que quer falar agora, ativa a mãozinha aí pra mim. Coloca a mãozinha. Ativa a mãozinha. E fala pra mim o que é um texto narrativo. Quem quiser falar, sinta-se à vontade. Coloca a mãozinha na câmera. Ninguém mais vai falar? Fala, Vitor. Coloca a mão aqui que daí eu consigo te enxergar. Tá bom, Vitor? Quando você quiser falar. Pode falar. Ativa o seu áudio, por favor. Um texto narrado, né? Isso, um texto contado por outra pessoa. Isso mesmo. Quando nós falamos em narrativas é nesse sentido, tá? Há textos que o personagem participa da história. Então, ele pode ser o narrador também, tá? Então, por exemplo, se eu for contar uma história sobre o que eu vivi, então eu sou o narrador e personagem dessa história, tá bom? Então, há essa possibilidade também, tá? Então, tem como o narrador participar da história, certo? Certo, gente? Um texto narrativo é aquilo que tá contando uma história qualquer. Certo? Entenderam essa questão? Tá? Dão um ok aqui pra mim e se entenderam. Ótimo. Então, vamos lá. Esse texto do Alibaba, tem como nós dizermos que tem apenas um clímax? Tem só um clímax aqui nesse texto? Um baita de um texto desse? Não? Deixa eu ver aqui. Dante, fala pra mim um momento em que você achou de clímax legal desse texto. Ativa o seu áudio e fala pra mim. Eu vou pedindo pra cada um. Uma parte que eu achei legal do clímax da história. O clímax da história. O momento de clímax da história. Qualquer um. Aquela vez que os ladrões, sabe? Queimaram lá no troço de óleo. Eu tava com a alva deles e eu tava torcendo pra morrer todos. Meu Deus! Murilo, conta pra nós um momento que você achou do clímax aí. Conta pra nós um clímax que você gostou aí. Eu gostei de... Desativou. Ativa pra mim que não saiu o que você falou, fazendo favor, Dante. Dante, desculpa. Murilo. Isso, ativa o seu áudio. Eu achei legal quando ele babá e entrou na caverna. Ah, aquele momento que ele descobre o ouro, né? A fortuna toda ali. Deixa eu ver se eu vou pegar mais alguém que quase não fala aqui pra mim. Ô, Matheus, fala pra gente. Um momento de clímax que você gostou da história? Eu não... Entrei agora. Não, da história do Alibabá. Da história do Alibabá. Da história do Alibabá. Um momento de clímax da história. O Alibabá, você ouviu a história do Alibabá, não ouviu? Não, eu entrei depois. Não, meu querido. Nós estamos trabalhando com o Alibabá várias aulas que nós estamos trabalhando. Hoje nós nem lemos a história dele. O Alibabá que descobre o ouro. A aula passada? A aula de setor? Várias aulas nós estamos trabalhando com ele. Tá? Então, ele descobriu lá toda aquela fortuna na caverna. O irmão foi morto. Enfim, o momento que você achou de clímax... Eu acho que eu sei com ele. Acho que eu sei. Hum? Eu acho que eu sei. Eu não lembro disso. Então tá, vamos lá. Peraí, eu vou ativar seu mudo. Isso. Gente, então o que que acontece? O momento do clímax é aquele momento em que vocês acham que não tem mais escapatório. Não tem mais pra onde correr. Meu Deus, o que que vai acontecer agora? Certo? Vitor, você quer falar? Quer falar, Vitor? Sim, eu achei legal quando ele achou o ouro e quando... É, só quando ele achou o ouro mesmo. Quando ele achou o ouro? Tá ótimo. E quando ele conseguiu se esconder de um monte de ladrão em cima da árvore. Hum, verdade. Aquele lá também foi bom, isso. Cecília quer falar? Não? Mais alguém quer falar, gente? Deixa eu ver se eu tô com todos na minha tela. Alguém quer falar? O que? Quem que tá falando? Tia. Oi, meu negado. Porque o momento mais suspenso que eu acho é quando o Cassim esqueceu as palavras que ficou dentro da caverna. É exatamente a parte que eu ia falar. Esse foi, pra mim, foi o maior clímax da história. Porque ele não sabia o que que ele ia falar. Como que ele ia falar. Bem assustador. O que que vai acontecer agora, né? E os ladrões estavam por vir. Então, como que eu vou lidar com isso? Achei bem legal também esse trecho. Bem bacana você ter mencionado esse, Enzo. Alguém mandou ali pra mim o texto que só o narrador tá contando a história? Não, não é a narrativa, gente. É uma história contada. Tá? Então, o narrativo... Por exemplo, uma entrevista, ela não é uma narrativa. Eu estou perguntando pra pessoa sobre a vida dela. Não é uma narrativa. Certo? Já uma... Deixa eu tentar. Uma reportagem sobre o meio ambiente. Que eu falo lá sobre a função das árvores para o meio ambiente. Eu estou... Eu tenho um texto explicativo. Eu não tenho um texto narrativo. Eu não tô contando nada. Agora, se eu pegar uma reportagem, por exemplo, que fala... Uma notícia que fala sobre o desmatamento lá da Mata Atlântica. Eu já tenho... Isadora, o que que tá acontecendo com a sua tela? Aí eu já tenho uma narrativa. Porque é algo que aconteceu lá na Amazônia. Certo? Ah, ó lá, ó. A Bárbara mandou aqui no chat, no bate-papo, que acha que a parte mais interessante é quando ela acha o ouro e a Morgana coloca um X na porta de todos. Alfredo, ativa seu áudio aí, tá? Por favor. Vamos lá. Alfredo... Aí, isso. Só isso. Gente, desativem o áudio e ativem o vídeo, tá? Alfredo, quer falar alguma coisa? Fala pra nós a parte que você achou de maior clímax da história aí pra nós, por favor. Tia, que página que é? Quem que tá perguntando? Vicenzo. A página 81, Vicenzo. Tá? Página 81. Então tá, aqui nós já discutimos sobre os textos, que eu acho bem legal. A gente... Opa, quase cai minha pastila. Que eu acho bem bacana a gente discutir sobre esses conceitos também, vocês saberem essas diferenças. Mais pra frente, ao longo dos anos, vocês começarão a estudar os tipos de texto. Agora nós vimos de uma forma mais superficial, mas a partir do sexto, sétimo ano, vocês começam a trabalhar com essas diferenças dos textos, tá bom? Então é importante que vocês saibam. Narrativa é um texto que está contando alguma coisa pra gente, uma história de alguma forma ou de outra, tá? A Rafa colocou que foi quando a Morgana matou os ladrões também. Ela achou a melhor parte. Vamos lá, então. Aí vocês vão escrever esse momento de clímax aqui, nesse exercício número 4. A número 5 nós temos lá. Releia os primeiros parágrafos do texto. No lugar muito longe daqui, que se chamava Pérsia, viviam dois irmãos. Um se chamava Cassim e o outro Alibabá. Cassim era rico, tinha uma loja cheia de coisas bonitas e caras. Mas Alibabá era muito pobrezinho e vivia de cortar lenha no mato que ele carregava nos seus três burritos. Um dia Alibabá estava no bosque cortando lenha. Quando viu ao longe uma nuvem de poeira. Então vamos lá. Esse aqui é o início do texto que eu sempre estou falando pra vocês, gente, que é importante vocês... O primeiro parágrafo serve justamente pra isso. Pra nós dizermos quem serão os nossos personagens, onde essa história se passará e como são esses personagens, tá? Hoje eu tô inspirada, tá? Vocês se preparem, que eu tô bem faladeira hoje. Então vamos lá. Agora faça o que se pede. Vocês vão analisar esse trechinho aí todinho, certo? Pinte de amarelo uma locução adverbial de lugar. Me dá qual que é a locução adverbial de lugar, Isadora? Desse trecho? Sim, travou. Você falou alguma coisa? Sim, eu quero que você fala pra mim qual que é a locução adverbial de lugar que tá aí pra nós. Locução adverbial de lugar... Deixa eu pegar aqui a página. Longe? Uma locução adverbial não é só uma palavra. Tá? É algo que descreve tudo isso daí pra nós. Quer falar, João Gabriel? Você sabe qual que é? Muito longe daqui? Mas eu quero saber de tudo. Muito longe daqui? O que vocês acham? Mais alguém tem outra opinião? Num lugar muito longe daqui? Isso. Num lugar muito longe daqui. Tá? Porque o que acontece? Nós já sabíamos que era Pérsia, não é? Porque daí lá, que se chama Pérsia. Então, quando eu não lembro o que eu expliquei pra vocês, geralmente são duas palavrinhas que a gente usa. Longe daqui é uma locução adverbial, sim. Um de vocês dois tinha falado, né? Longe daqui, muito longe daqui. Aí, quando nós... Vale como? Só que quando nós estamos num texto, nós temos que ver todas as palavras que vão juntas formar esse lugar, essa... Dar essa nomenclatura, sabe? Explicar aonde que tá esse lugar de uma forma bem geral. Então, de amarelo, vocês vão pintar num lugar muito longe daqui. Tá? Então, aqui eu tenho a minha locução adverbial de lugar. O que é uma locução adverbial? Hoje eu tô inspirada. Quem que lembra pra mim? É a mesma função de um adverbio, só que com duas ou mais palavras. Ah, e o que é um adverbio, então? Pera aí, agora eu preciso lembrar. Vamos lá. Lembram que eu falo pra vocês? Gente, quando nós procuramos no dicionário uma palavrinha, por exemplo... Deixa eu pegar aqui... Ai, gente, não tá me vindo a palavra. Corrido. Peguei a palavra, mas... Será que eu queria alguma... Corrido. Ato de correr no tempo passado, alguma coisa nesse sentido. Vocês não acharam no dicionário porque é um verbo, né? Mas, enfim... Quando eu pego assim, nesse sentido... Se eu não achei lá naquela palavrinha... Mesmo que intervir, por exemplo... Se eu não sei o que é essa palavra... Eu sei o que é intervir? Então, quando nós não sabemos o que é uma coisa... Isso. Então, quando nós não sabemos... É a mesma coisa de procurar no dicionário. É locução adverbial. Ah, ela exerce a função de um adverbio. Mas, se eu não sei o que um adverbio faz... Então, eu vou ter que saber o quê? Vou ter que ir em busca disso também. Tá bom? Então, sempre trabalhando nesse sentido. De ir buscando a resposta. Tá ótimo a sua primeira resposta. Isadora, não tem problema nenhum. Tá? Mas, os adverbios são aqueles que modificam... Explicam como o nosso verbo trabalha. Certo? Então, ele sempre estará... Isadora, sua... O que que é? Bugou de novo. Peraí, eu vou tentar reiniciar a câmera. Não, eu não... Acho que... Você tá colocando a mão na sua câmera? Não. Ah, tá. Ah, então o que que acontece, gente? O adverbio, como o próprio nome diz... Ele está relacionado ao verbo. Ele explica como que esse verbo aconteceu. Certo? Corri depressa. Qual que é o adverbio aqui? Depressa? Depressa a forma como eu corri. Certo? Então, sempre lembrarem disso. Tá tudo ok aqui? Então, tá bom. Alguém tem dúvida com relação ao adverbio, locução adverbial nesse sentido? Todo mundo compreende que o adverbio explica o verbo? Está mostrando como que o verbo acontece? Entenderam? Tá tudo ok? Fazendo assim pra mim que eu fiquei assim, ó. Tô com a cara de velório, gente. Tá todo mundo assim, cri, 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 cri. Entenderam isso? Ótimo, então. Adverbio explica o meu verbo. Sempre assim, tá bom? Isso, tá. Aqui eu já peguei. Ótimo. Então, agora. Pinte de azul. Usar adjetivos. O que que é adjetivo? Quem que lembra o que que é adjetivo aí pra mim? Amava deixar vocês doidos com os adjetivos. Quem que lembra o que que é adjetivo? É o que acompanha um verbo. Não é? Quem lembra o que é adjetivo? E dá nome pra aquele objeto? Esse é o substantivo. Quase. É o que acompanha o substantivo. Ó, depende. Peraí que eu acho que eu entendi o que que você quis dizer aí, Enzo. Acompanhado o substantivo são os artigos. Que é a Bruna, o Vitor, os alunos, o colégio objetivo. Então, nós temos aqui acompanhantes de substantivos, que são artigos. Eles definem o meu substantivo em definido ou indefinido. Aí eu tenho os artigos. Os adjetivos, eles explicam o meu substantivo. A Bruna é baixinha. Baixinha é o quê? Um adjetivo. Um adjetivo, porque ele explicou como que a Bruna é. Certo? A Bruna fala demais. O que que eu tenho aqui? Fala. Fala é o quê? Adjetivo. Fala é o quê? Oh, não. Tô deixando vocês doidos hoje. Hoje eu consegui participar. O que que fala é, gente? Quem que sabe? Não dá pra ver nada. Não sei por quê. Não tá vendo nada? Tá tudo doido pra mim, gente. Pra alguém não tá doido pra ver também. Não dá pra entender. O que que fala é? A Bruna fala demais. O que que eu tenho aí? Peraí que eu já vou. Uma locução adverbial? Quase! Um adverbio. Muito difícil o verbo. Deixa eu ver se vai dar pra vocês enxergar. Tá. Enxerga o legal, né? O que que A é aqui, gente? A é o quê? Adverbio, modifico o verbo. Acabei de explicar. Alguém lembra o que que A é? Artigo? Um artigo. Um artigo definido que está acompanhando o quê? Substantivo. O substantivo Bruna. Isso, um substantivo próprio. Isso mesmo. Então, me definiu, certo? A é o artigo. Bruna é o substantivo. E fala? Fala é o quê? Adjetivo. O que que fala é? Adjetivo. Adjetivo. O verbo? Eu vou chorar. Verbo? É um verbo. É um verbo. Ótimo. Quem que falou do verbo? Verbo. Eu. Verbo. É um verbo. Porque a Bruna fala, o Vitor fala, os alunos do quinto ano falam. Tudo que nós podemos fazer é um verbo. Eu passo para o plural, para o singular, para o tempo passado, para o presente, para o futuro. E demais. Demais é o quê? O adjetivo. O advertivo. Está falando sobre a Bruna ou está falando sobre o verbo? Demais. É sobre a Bruna ou sobre o verbo? Sobre o verbo. Verbo. Sobre o verbo. O que fala sobre o verbo? O advérbio, gente. Quem fala sobre o verbo é o advérbio. Certo? Advérbio. Isso. Hoje eu peguei vocês para Cristo. Gente, adjetivo fala sobre o substantivo. Sobre o que dá nome. Advérbio fala sobre o verbo. Certo? Peguei vocês aqui. Foi legal, né? Gostaram disso? Classificação das palavras. A gente tem que começar a ir trabalhando nesse sentido. Vocês saberem a que classe gramatical as palavras pertencem. Certo? Tenham esses conceitos bem elaborados para que vocês possam ir para o sexto ano. Isso é importante. Vocês podem observar que a apostila de vocês está retomando conceitos que vocês adquiriram. Tanto no quarto ano, como agora no quinto ano. Tá bom? Então é muito importante que vocês tenham esses conceitos aí. É importante que vocês saibam o que é substantivo, adjetivo, artigo, verbo e os advérbios. Por enquanto. Tá? São bem importantes porque eles formulam as frases. Aí quando vocês forem formar os textos de vocês, vocês saberão que é como configurar isso de uma forma bacana. Gente, já apitou aqui meus minutinhos? Eu tenho dez minutinhos. Alguém tem alguma dúvida? Tia, vai ter tarefa? Tem as tarefas que eu estou explicando para serem feitas. Tá? Aí aqui. No terceiro parágrafo do texto, o adjetivo pobre foi empregado no diminutivo, circúlio. Considerando que certamente ele não indica que Alibaba era um pobre pequeno, com que intenção o autor utilizou a palavra no diminutivo? Por que vocês acham que pobrezinho foi utilizado pobrezinho e não pobre? Aí vocês vão colocar a opinião de vocês, tá bom? Como eu estou falando demais e nós temos tempo, eu vou dar uma acelerada agora. Quem tiver dúvida pode me interromper. Alguém está com o áudio ativado? E está dando alguma interferência aqui. Deixa eu ver. Todo mundo está com o mudinho, né? Beleza. Então vamos lá. Pinte de vermelho um marcador de tempo. Então nós temos ali os marcadores de tempo. Então vocês vão pintar de vermelho o marcador de tempo. Lembrando que não vale colocar a nossa locução adjetiva, a nossa locução adverbial aí, tá bom? Certo? Número seis. Você já deve ter observado que escrever detalhes sobre o lugar, o tempo e os personagens enriquece o texto. Porque dá ao leitor uma ideia bem mais aproximada daquilo que o escritor imaginou. Tente ler o trecho do quadro, excluindo as palavras que você destacou e veja só o que acontece. Então, ah tá, eu esqueci de ler a B pra vocês, tá? Que é pra vocês pintarem de azul os adjetivos que caracterizam as coisas. Então eu vou ler pra vocês sem os marcadores aqui, sem o que nós marcamos. Alibabá era muito pobrezinho e vivia de cortar lenha no mato que ele carregava nos seus três burricos. Alibabá estava no bosque cortando lenha, quando viu ao longe uma nuvem de poeira. Então quando nós tiramos, nós percebemos que a gente não tem tantos detalhes. Então por que os escritores fazem isso, gente? Pra enriquecer o texto, deixar o texto mais... Mais, como que é, cheio de detalhes. Pra que o leitor possa... Pra que o leitor possa imaginar o lugar, imaginar esses personagens melhor, tá bom? Vamos lá então. Página 82. Que tal fazer este exercício? Reescreva o trecho abaixo, acrescentando o que se pede. Esse daqui, gente, eu preciso que vocês enviem depois pra mim a foto. Ou então a gente comenta. Ah não, nós não teremos live mais essa semana. Mas assim, eu vou passar a correção pra vocês, mas eu quero que cada um de vocês faça, tá bom? Sem copiar a sua resposta lá. Vocês vão ter que acrescentar no trecho abaixo. Adjetivos nos graus normal, né? A Bruna é baixa, eu tenho adjetivo no grau normal. A Bruna é baixinha, eu tenho adjetivo no grau diminutivo. Um adjetivo nos graus normal, aumentativo ou diminutivo. Vocês vão escolher como esse adjetivo será. Que caracterizam os substantivos. Cavalos, clareira, homens e cicatrizes. Então vocês terão que criar adjetivos pra esses quatro substantivos. Um advérbio ou locução adverbial de tempo. Um advérbio ou locução adverbial de modo. E um advérbio ou locução adverbial de lugar. Então voltem lá nas nossas tabelinhas dos advérbios e olhem quais são os advérbios. De tempo, de modo, de lugar. Certo? Isso daqui é um trabalho de pesquisa mesmo. Aí vocês vão acrescentar pra esse trecho aqui, ó. Quarenta cavalos vinham galopando pela floresta e se detiveram numa clareira. Quarenta homens os montavam. Todos ostentando cicatrizes no rosto. Barbas bipartidas e adagas na cinta. Então vocês vão criar tudo isso aqui pra deixar esse texto bem mais rico. Certo? Alguém tem dúvida com relação a isso? Não? Qualquer dúvida vocês podem... Isso, já tá quase lá. Vamos lá. A número sete. Vamos agora refletir sobre alguns aspectos da pontuação do texto. Letra A. Relê este trecho da história. Olha, a cunhada, que era muito curiosa, ficou imaginando o que será que Alibabá e sua mulher querem medir? Por que foram usadas as aspas nesse trecho? Aí vocês vão me dizer por que vocês acham que tem essas aspas aqui no trecho. Pra que elas servem nesse trecho? Tá? A letra B. Leia os trechos a seguir, retirados do texto. Colocou-se em frente ao rochedo e gritou as palavras mágicas. Abra-te, Sésamo. Cassim foi à casa de Alibabá e exigiu. Queria que lhe contasse como tinha arranjado tanto ouro. Qual é a função dos dois pontos no trecho A? Vocês vão explicar pra que servem esses dois pontos lá no trecho A. Qual é a função dos dois pontos no trecho B? Qual que é a função já nos dois pontos no trecho B? Observem que eles não têm a mesma função. A letra C. Leia este trecho do texto. Morgana pegou um pedaço de giz e saiu fazendo uma marca igualzinha em todos os portões de todas as casas. Daquele quarteirão, daquela rua, daquele bairro, da aldeia quase toda. Qual a função dos usos das vírgulas nesse trecho? Vocês vão me dizer pra que servem as vírgulas nesse trecho, tá bom? E das reticências? Qual que é a função das reticências aqui? Releia este trecho da história. Quando Morgana voltou do mercado, notou aquela marca que não estava lá antes. Sem saber o que significava, resolveu marcar da mesma maneira todas as casas da rua. Imagine que Morgana estava acompanhada da mulher de Alibabá nesse momento da história. Reescreva o trecho do quadro fazendo as alterações necessárias para mostrar isso. Então, ao invés de ser só a Morgana, nós teremos as duas aqui, tá? Nesse trecho. Então, vocês têm que reescrever tudo como se as duas estivessem juntas. O pontinho. Leia agora este outro trecho. Os ladrões, no entanto, voltaram à caverna. E quando viram que o corpo de Cassim não estava mais lá, compreenderam que havia mais alguém que conhecia seu segredo. Se apenas um ladrão tivesse praticado essas ações, como o trecho deveria ser escrito? Então, nós temos aqui os ladrões. Agora, nós vamos reescrever fazendo o contrário. Ao invés de passar para o plural, nós vamos passar para o singular. Lembrando que nós não vamos alterar somente o substantivo. Nós vamos alterar também os verbos que devem concordar com os substantivos. E tudo mais do que for necessário, certo? Qualquer dúvida, vocês vão me mandando aqui. Só um pouquinho, Enzo. Se a história de Alibabá fosse uma fábula, que moral poderia encerrá-la? Aí, aqui vocês vão encerrar o texto com uma fábula, como se fosse uma fábula. Se esse texto, ao invés de uma história normal, uma narrativa, fosse uma fábula, como que vocês criariam uma moral para esse texto, certo? Vocês, cada um vai criar a sua moral, certo? Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não? Tudo ok? Gente, muito obrigada. Amei deixar vocês doidos hoje com a classificação das palavras. Eu tiro 10h40. É, já vai encerrar menos de um minuto. Nenhuma? Ok, então, gente. O que é a fábula? Fábula, só aqueles textos curtinhos que tem uma moral no final, tá bom? Ah, tá. Tá. Então, gente, amei estar com vocês. Muito obrigada. Qualquer dúvida... Tchau, tchau. Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar para mim pelo WhatsApp. Às vezes eu demoro, mas eu sempre estarei retornando, tá bom? Tchau. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, saudade. Tchau. 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 Também.